O volume de água contida em um reservatório é de 23.500 centímetros cúbicos. Esse volume expresso em litros é... Bom pessoal, questãozinha de transformação de medidas, né? Você tem aqui as medidas da unidade de volume, né? Quando você trabalha com volume, você tem aqui o 3 em cima, o cúbico. E aí quando você quer sair do maior para o menor, você multiplica por mil. E quando você quer sair do menor para o maior, você divide por mil. Então vamos ver aqui, a gente inicialmente está onde? A gente está em centímetros cúbicos. Ele está pedindo em litros. Um litro equivale a um decímetro cúbico. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que sair daqui, ó. A gente está em centímetros cúbicos, está vendo? E ele quer em litro, que significa decímetro cúbico. Então a gente vai fazer esse movimento, que significa dividir por mil. Então a gente vai pegar aqui, ó. A gente vai dividir por mil, porque de centímetro para decímetro cúbico, você divide por mil. Se fosse ao contrário, de metro, por exemplo, para decímetro, está vendo? Você multiplicaria por mil. Decímetro para centímetro, multiplicaria por mil. Porém, ele quer sair de centímetro para decímetro. Então você vai pegar e dividir por mil. Quanto era a medida? 23.500. Dividido por mil, 23,5 litros. Por quê? Porque um litro é igual a um decímetro cúbico. Então você procura aqui a resposta, letra C de cada. É a alternativa correta, questão tranquila. Se gostaram, se inscrevam e deixem o like. Grande abraço e até a próxima.